Olá pessoal, hoje quem vai fazer a receita é a minha esposa Ela tá... Ah esse barulho aqui, deixa eu desligar esse barulho Quero desde já agradecer a vocês pelo apoio Que vocês tem dado ufa A este canal Que Deus possa abençoar vocês cada vez mais Ó, linguiça defumada Aqui tem feijão Aqui tem um bacon já Esperando Ela foi ali comprar alguma coisa e já já volta e eu volto a gravar Muito obrigado pelo teu apoio Muito obrigado pelo teu carinho E é isso aí Hoje vai ser uma janta pra Nossos dois filhos, né? Que é minha filha Nora, né? E o meu filho Felipe Eles vão vir jantar com a gente Tô aqui assistindo o salto aquático Então é isso aí A gente volta daqui a pouco Um abraço E até daqui a pouco Então aí a linguiça defumada, tá? Mesmo sendo defumada, a gente ainda passa no fogo Já separei o bacon, né? Tá aqui secando, escorrendo direitinho Aí já tem a cebola fatiada Agora vou dar uma checada nesse feijão Se já tá cozido Já tá com o resto do calor da água aí ele termina de cozinhar Enquanto isso eu vou preparar agora um alho com sal Mais alho do que sal A gente consome uma quantia até boa Todos os dias comemos alho Aí está Minha esposa acabou de chegar O cara vai preparar o alface, né? Ela vai bem lavadinho Tirar as folhas que não servem Deixar só as folhas boas Aí está A gente tem uma vasilha aqui Que é pra secar legumes, vegetais Aí está Vamos passar a água na carne A gente tem Faz o uso de passar a água na carne, tá? Por incrível que pareça A água da nossa torneira aqui onde estamos morando É alcalina Eu fiz o teste E fiquei muito surpreso com isso Ela contém cloro, né? Que é o químico que usa pra limpar a água Essa água vem da cidade Mas é... Alcalina Já fiz o teste com ela e foi comprovado 100% Aí está Agora vamos temperar, né? Lembrando que esse é bife de pernil sem osso Como tem mais alho do que sal Podemos colocar bastante Vamos deixar aí por uns 5 minutinhos Só pra... Acorporar o sabor Agora aqui nós temos a panela Vamos colocar nessa panela o bacon Vamos colocar aí também Dar uma mexida assim E colocar a linguiça, tá? Um pouco de sal Do mesmo tempero que temperamos a... Pernil sem osso, né? O fio LED Pernil sem osso Mistura bem Agora vem a linguiça defumada Uma explosão de sabor Fantástico É claro que esse tipo de comida a gente não come Todos os dias, né? O feijão a gente come mais Mas com mais frequência Mas esse bacon aí Essa linguiça a gente come uma vez Lá ou outra, né? Como diz Vamos refogar esse feijão agora Deixar ele no fogo bem baixinho Pra ele incorporar o sabor Olha aí, ó Essa é a vasilha que eu tava falando, ó Ela tira toda a água Ela seca o legumes, né? O vegetal, ó Olha a água aí, ó É muito boa Prática E aí, vamos deixar aqui Agora vamos juntar todas as folhas Minha esposa tá fazendo isso Vai cortar agora Não precisa cortar muito grosso E nem muito fino Vamos montar aí Tem o tomate, né? Vamos montar a salada com o tomate E o alface Há muito tempo já A gente não come Uma saladinha dessa aí Simples Me veio a memória aqui Lá do mercado De o Governador Valadares Lá os restaurantes servem essa salada No PF, né? O prato feio E eu comi muito Daqueles PF ali E aí está Tempero a gente coloca Quando for servir, tá? Cada um põe da sua quantidade Lembrando que hoje Vamos receber aqui A minha nora, né? Que também Passou a ser minha filha Automaticamente a minha filha E o meu filho Que casou com ela Que é o Felipe Ele vai vir jantar com nós Com nós hoje Eu e minha esposa E ele e a esposa Aí está os bifes, né? A gente agora Separei aqui Reservei aqui umas cebolas Com... Nessa cebola Eu coloquei um pouco de azeite E salpiquei o sal por cima, tá? Aí está a mesa linda Que a minha esposa preparou Aí tem quatro pratos O meu da minha esposa Do meu filho E da minha filha Filha... A nora, né? É filha Agora minha esposa preparando Colocando o feijão Na vasilha mais apresentável E aí está o arroz A salada O pernil O filé de pernil sem osso E o feijão Com linguiça defumada E bacon Olá, pessoal Olha aí, ó E agora eu estou Vamos experimentar Essa delícia aqui Que a minha esposa fez Olha Olha só Hum Solta a Chloe Agora você solta o cachorro, né? Solta a Chloe Hoje nós estamos com a Chloe aqui Hoje, né, Chloe? Vem cá Aqui Sobe aqui Aqui a Chloe, pessoal Tá me visitando a vovô Pessoal, está uma delícia Vocês vão ver no vídeo aí Façam na sua casa Para convidar os amigos Para convidar os amigos, parente A família Pode fazer um domingo, uma segunda Durante a semana Tá? Muito bom Arroz com bacon e linguiça defumada Uma salada simples De alface com tomate Arroz branco E aqui nós temos o bife De porco Pernil de porco Bem frito, tá? Porque é carne de porco Vocês têm que fritar bem E é cebolado Comida simples Tá bem? Muito obrigado Por apoiar esse canal E um beijo E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir Tchau, pessoal Tchau